Olá pessoal, meu nome é Carmen Juliane, eu sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas da Universidade Federal da Paraíba e estou aqui para apresentar para vocês o trabalho que tem como título Análise Ergonômica em Home Office na cidade de João Pessoa. Esse trabalho tem como autores eu, sou Carmen Juliane, Maria Luísa Pérez, Mariana Dutra, Mariana Macedo, Mariana Soares, Marina Lícia, Micaele Vitória e o orientador professor Luiz Bueno. Bem, o Home Office é uma das modalidades do teletrabalho que o colaborador executa suas atribuições profissionais no mesmo ambiente que ele reside. Essa modalidade de trabalho remoto, ela é caracterizada pelo uso de tecnologias de informação e comunicação. A inadequação do Home Office tem o potencial de gerar uma série de prejuízos que podem aparecer a curto ou a longo prazo. O design de um posto de trabalho remoto, ele é um dos condicionantes de conforto, saúde e produtividade dos usuários. Considera-se imobiliário o uso de cadeira, de móveis, dispositivos utilizados durante o trabalho. Diante disso, esse trabalho, ele tem como objetivo apresentar análise das condições de trabalho no que tange ao imobiliário, mas observando a percepção do voluntário sobre a prevalência do desconforto músculo-esquelético no trabalho remoto. Esse trabalho trata-se de um estudo de caso localizado na cidade de João Pessoa. Foram realizadas visitas em loco para ferir as dimensões de imobiliário e confrontar com as normas vigentes. A percepção dos voluntários quanto ao desconforto músculo-esquelético seguiu as diretrizes de um método assessment risk ergonômico e visual validado por rede etial em 2019. E também realizou-se registros fotográficos para aprimorar as observações de loco. O objeto de estudo deste trabalho é uma profissional do setor de serviços do sexo feminino, casada, 36 anos de idade, sem filhos, não fuma, raramente consome bebida alcoólica e pratica atividade física aos fins de semana. Ela exerce suas atribuições profissionais na modalidade híbrida, sendo uma semana no escritório da empresa e outra semana em home office. A voluntária está nesse regime de trabalho há três anos. Sua estação de trabalho remoto está situada no bairro do Bessa, município de João Pessoa. Analisando o espaço de trabalho desse home office, percebeu-se que a voluntária dispõe de escrivaninha, cadeira, laptop, teclado externo e mouse externo como instrumento de trabalho. Suas atividades são exercidas em um quarto de aproximadamente 12 metros quadrados. No que tange ao mobiliário, a mesa deve ser avaliada quanto à altura, espaço para as tarefas de trabalho e organização do trabalho. Nesse objeto de estudo, a mesa possui dimensões de 45 cm x 75 cm x 90 cm, sendo a profundidade, altura e largura respectivamente. Estando em desacordo com a norma de acessibilidade NBR 9050 e a NR17, que é a NR de ergonomia, que recomenda a profundidade mínima de 90 cm a partir da sua borda frontal. Ainda em desacordo quanto às bordas de um mobiliário, no qual a NR17 cita que o plano da tarefa de trabalho deve ter bordas arredondadas. Já a altura e a largura da mesa atendem aos parâmetros estabelecidos pelas normas citadas. No que se refere à cadeira, esta não dispõe de altura ajustável, a estatura da trabalhadora e sistema de ajuste e manuseu acessíveis, ou seja, não cumpra os requisitos descritos no item 17.6.6 da NR17. Quanto ao mouse e o teclado externo, em momentos específicos, a voluntária posiciona o teclado em cima do notebook. Logo, o home office não atende às recomendações da literatura e também ao disposto na NR17, que menciona que o teclado deve estar apoiado em superfície e com mecanismos de regulagem independente. Uma das maiores preocupações de home office é o uso extensivo do laptop. A figura 1, como vocês podem ver, mostra o uso do laptop sem nenhum apoio ergonômico que regule a altura desse notebook à linha dos olhos da voluntária. A ausência do acessório regulador faz com que a voluntária curve seu corpo e pescoço para enxergar a tela do notebook. Todas essas desconformidades ergonômicas, elas refletem na percepção da trabalhadora sobre o desconforto músculo-esquelético. Aplicando o método Assessment Risk Ergonomic Visual, foi possível obter que a voluntária sente desconforto no pescoço e no ombro diariamente. Ao questioná-la sobre a intensidade desses sintomas, em uma escala de 0 a 10, obteve-se 6 e 5 como resposta, respectivamente. A voluntária ainda relata desconforto na parte superior das costas, que é sentido algumas vezes por semana. Em uma escala de 0 a 10, este sintoma atingiu nota 6, ou seja, ele é um sintoma de média intensidade. Já o desconforto nas mãos e braços é notado ocasionalmente com média intensidade. Além desses desconfortos, foi citado enxaqueca e estresse frequentemente. Como mencionado pela voluntária, os desconfortos afetam sua capacidade de trabalho até certo ponto. Haja vista que a recuperação ocorre no fim do expediente, no período noturno, que é quando esses sintomas são amenizados. O estudo piloto avaliou os aspectos ergonômicos do home office de maneira restrita, limitando-se ao mobiliário. O home office, objeto desse estudo, não atende aos parâmetros ergonômicos recomendados. Os resultados encontrados concluem que as atividades em home office podem ser continuadas desde que a organização assuma seu compromisso em colaborar na adequação do ambiente, conforme o espaço disponível, as necessidades e as características do profissional. Otimização é eficiente, envolve conhecimentos ergonômicos e recursos financeiros em objetos ajustáveis. Aqui estão algumas referências e muito obrigada.